Olá, gente maravilhosa de Deus! Mais um vídeo pra vocês com a graça de Deus. Por mais um dia ele nos permitiu vida. E aqui estamos, né? Como eu sempre digo aqui pras minhas colegas. Lenice, tá tudo bem com você? Como é que você amanheceu hoje? Aí eu digo, melhor do que ontem. Ah, mas como assim melhor que ontem? Não é? Melhor que ontem? Porque hoje eu tô com mais um dia de vida. Hoje eu tenho mais um dia pra mim lutar, vencer, correr atrás daquilo que Deus nos tem dado entendimento. Então vamos, né? Correr atrás dos nossos objetivos. E sabe o que é bom, gente? Dizer melhor que ontem? Vou dar uma dica pra vocês aí. Que às vezes anda muito assim... Ah, não sei por que tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu tento fazer não dá certo. Nada dá certo pra mim, que não sei o quê. Pessoas muito negativas às vezes, né? Não tô dizendo vocês, mas às vezes vocês podem conhecer alguém que faz isso. Aí vocês podem dar uma dica pra elas. E pra vocês mesmo. Quando alguém falar, e daí isso tá melhor? Como é que você tá hoje? Como é que você amanheceu hoje? Aí você fala, bem alegre e feliz. Tô melhor que ontem. Sabe por quê, gente? Eu aprendi com o pastor uma vez numa pregação. Já vamos falar sobre o fermento. Tô com um monte de dicas, dúvidas das pessoas, né? Que tão deixando os comentários pra mim aqui no canal. E também no meu WhatsApp. Bastante dúvida. Aí a gente tá lá ajudando o povo lá também. Até brinquei com meu marido esses tempos atrás, né? Eu até tava fazendo uma brincadeira assim com meu marido. Nossa, amor. Se fosse verdade essas mensagens, né? Que eles falam pra gente compartilhar no... Aquelas mensagens que as pessoas enviam pra gente no WhatsApp, né? Compartilha e assim você ajuda essa pessoa a ganhar um centavo. Se fosse verdade... Se fosse verdade... Às vezes eu fico um tempão no WhatsApp passando informação com as pessoas. Se fosse verdade, eu tava ganhando dinheiro mesmo, viu? Porque olha... Aí eu ia dizer pra vocês, gente... Fiquei rica com o WhatsApp. Porque eu falo muito com as pessoas no WhatsApp. Né? Mas... Então, ó... É a dica que eu tenho que dar é o seguinte. Sempre dizer... Estou melhor que antes. Porque... O pastor falou assim, gente... Que tudo que sai da nossa boca... Tudo que sai da nossa boca... O diabo escuta. E quando ele escuta, ele corre botar em prática pra atrapalhar a vida da gente. Né? Então, ele só não tem o poder de conhecer os nossos pensamentos. Sabe? Por isso que mente vazia a oficina do inimigo. Por quê? Porque quando a gente não tem nada aqui... Entra coisa ruim. Aí a gente bota aquilo pra trabalhar e ele também. Mas ele não tem o poder de ouvir os nossos pensamentos quando nós falamos com Deus. Então, quando nós falamos assim, da boca pra fora... Em voz alta, né? Estou melhor que ontem. Aí o inimigo fica confuso e fala... Mas como é que pode? Essa pessoa não estava bem ontem. Hoje ela disse que está melhor. Mas não estou entendendo esse ser humano. Então, é um tapa na cara que nós dá na... Na mente... Na cabeça do inimigo. E nós bola pra frente. E Deus nos ajuda. Então, vamos lá pra mais um assunto das dúvidas do fermento de litro. Perguntaram assim pra mim. Nenice, por que que o meu pão fica murcho? O pão fica murcho... Porque assim, gente... Tem que ter todo o tempo de estar olhando o pão. Né? Vamos supor assim que... Eu vou falar assim uma base do que eu passei por esses dias aqui. Por exemplo, estava 18 graus na minha cidade. Cada região, 18 graus, tem uma diferença de temperatura. Pra quem é acostumado com frio, 18 graus não faz nem cosquinha, né? É quente. Mas pra nós aqui, que tá acostumado com temperaturas meias quentes, né? Dependendo da época do tempo. Então, daí 18 graus é frio, principalmente pra mim. Tô com uma brusa de moletom e com sobretudo. Porque tá frio, né? Mas é gelado hoje aqui. Então, daí o que a gente faz? Vai depender da temperatura da sua cidade. Se tá quente, se tá calor, se tá fresco. Às vezes tá um fresco com o ar parado, um fresco ventando. Então, depende de tudo isso pra você cuidar do seu pão. Então, é o seguinte. Você cilindrou o seu pão, colocou ele pra crescer, fica observando ele. Né? Tipo assim... Se tá quente, mas não tá aquele calor de suar, né? Vai lá, dali quatro horas, dá uma olhada. Uma dica muito importante pra você ver se o teu pão não vai passar da hora de assar. Que eu sempre tô dando WhatsApp às pessoas. É o seguinte. Você cilindrou o seu pão? Tira a foto dele. Né? Pega o celular, vai lá e... De preferência... Tira a foto assim, de lateral da forma. Porque daí você vai saber a altura que o pão cresceu na próxima foto que você tirar. Dali quatro horas, né? Se tiver uma temperatura fresca, que eu falo, é quando a gente tá sem brusa, por exemplo. Você não tá com brusa de frio? E tá aquele fresco gostoso? Então, dali quatro horas, você tira a foto de novo. Se você viu que não cresceu, tipo, quatro dedos do nível da... né? Uns porco, o pão tá aqui, o pão. Tá aqui. Aí você tira na outra foto, você compara. Cresceu de três a quatro dedos, já pode colocar pra assar. Né? Que já tá na hora certa de você assar seu pão. Se deu aí seis horas, né? Não cresceu e tá gelado, pode ir deixando um pouquinho. Então, eu penso assim. De duas em duas horas, se o clima... A temperatura não tá boa aí onde você mora. Cada duas horas, vai lá, tira uma foto e vai comparando. Aí você não perde a hora de assar seu pão. Porque o pão, ele murcha assim, gente. Tem duas coisas que faz um pão desse... Principalmente os nossos que a gente faz aqui de fermento de litro. Mas é claro que essa dica serve pra quem faz pão de fermento biológico do padarinho. Né? Tanto seco, quanto o fresco. A dica é prestar atenção se o pão não passou da hora de crescer. E também, quando você assa o seu pão, que você tira ele do forno. Procura deixar janelas e porta fechada, onde entra corrente de ar, que é vento, né? Corrente de ar. Tem gente que perguntou assim, eu posso desligar o meu forninho, meu Du? Assim que terminar de assar o pão e deixar o pão lá dentro, com o forno fechado? Não, senhora. Não pode, porque o teu pão vai murchar e suar. Porque a Linice já fez isso. Ei, meu Deus do céu. Como diz o ditado, né? Errando e aprendendo, quebrando a cabeça e consertando, né? Aí, terminou de assar o pão? Se você não quer tirar o pão do forninho, tudo bem. Deixa a portinha aberta, assim. Tem forno que tem essas controles, né? Ele abre e não fecha, fica paradinho. Quem não tem, escorca alguma coisa, gente. Eu sou do improviso. Vocês pensam que eu fico quebrando a cabeça? Vocês nem imaginam onde tá o meu celular. Vocês nem imaginam onde tá o meu celular aí olhando pra mim ou gravando nele. Se eu mostrar, vocês vão falar, coitado. Que isso, irmã Linice? Por que você põe teu celular aí? Então, pega a porta do forninho, assim, ó. Quando vocês, né? Abrir ele, escora lá com qualquer coisa, assim, ó. Pra ficar meio abertinho, assim, em cima. Escora qualquer coisa que vocês veem pela frente, que deu pra escorar aí um... Quatro dedos, um palmo. Escora, assim, a tampinha do forninho. Não precisa tirar desse, não quiser. Deixa lá até esfriar. Mas quando vocês aqui deu de dez a quinze minutos, tira o pão no forno, põe em cima de uma mesa pra cobrir com um paninho. Vou mostrar aqui. Um paninho fino, assim, gente, ó. Fininho. Não pode ser grosso, não. Senão ele amassa o pão. Né? Então, deu dez minutos. Tirou do forno ou deixou no forno. Com a tampa entreaberta. Coloca em cima da mesa. Passou dez a quinze minutos, aí vocês tampam com paninha pra ele esfriar completamente maciozinho, tá? Então, são duas coisas que faz o pão murchar. É passada a hora de colocar ele pra assar, porque daí ele já passou do crescimento. Aí, quando vocês colocam no fogo ou quando liga o forno que o pão já tá lá dentro, ele murcha. Ele já murcha, porque ele recebeu um ar que não devia receber um ar quente, choque térmico, né? Aí, o pão já tá espumando e tanto crescer e acaba murchando. E, também, se você tirar ele, por exemplo, que nem eu fiz há uns tempos aqui. Põe o pão em cima da mesa, tava com a minha janela aberta. Vê que ele vem, passou roçando. Passou roçando, meu pão se murchou. Ele não murcha, ele não desce pra baixo, gente. A casca fica murcha, tudo enrugada, tá? É assim que acontece. Uma irmã mandou um WhatsApp pra mim. Eu falo, ah, querido, eu vou dar essas dicas lá no canal, porque eu sei que tem muita gente que, às vezes, quer melhorar no pão, pra vender um pão bonito, com aparência bonita. Porque, gente, nós, ser humano, temos certos problemas que nós... Nós comemos com os olhos, essas coisas de comer, né? A gente olha a aparência primeiro. Então, sempre é bom vocês capricharem na aparência, quem tá fazendo pão aí pra vender. E, apesar que eu fiquei sabendo que muita gente tá fazendo pão pra vender. Então, essa é a dica pro seu pão não murchar. Prestar atenção. Tira foto antes, dali quatro horas você tira foto. Depois das quatro horas, eu falo quatro horas, porque se tiver calor com quatro horas, tá bom pra assar. Por isso que eu tô falando. Depois que enrola quatro horas. Depois das quatro, gente, vocês veem que não cresceu quatro dedos, aí vocês começam. Se tiver calor ainda, de hora em hora. E se tiver frio, de duas em duas horas, vai lá, tira foto e compara uma foto pela outra, que vocês vão ver a hora certa de assar. Porque esse nosso pão, feito com fermento de litro, tem que ter paciência, né, gente? Tem que ter paciência. Então, assim, o certo é prestar atenção e não se apavorar, catar a ansiedade, jogar lá fora e ficar você, só você e Deus aqui dentro, e fazendo sem o pão, né? Quero pedir uma coisa pra vocês também. Gente, eu preciso que vocês me ajudem, porque, assim, eu tô mantendo o canal aqui ainda, assim, com receita, porque, assim, eu também quero ajudar vocês, né? Porque a gente sabe que não é fácil a gente ter vontade de comer coisas e, às vezes, a gente não poder comprar, né? Porque todo ser humano passa por uma situação dessa. Quando o ser humano não tem dinheiro pra comer tudo que tem vontade, ou ele é muito rico e não pode comer uma coisa que faz mal, né? Então, é assim, a ajuda que eu quero pedir pra vocês é o seguinte, pra mim poder manter o meu canal aqui, a ajuda que eu peço pra vocês é que vocês, quem entrar pela primeira vez, se inscreva, a César vai estar me ajudando, gente. Vocês não estão tirando nada do bolso de vocês, simplesmente o dedinho, ó. Aqui tem uma letrinha vermelha, aqui, a palavra escrita, inscreve, vocês apertam o dedinho lá, vai aparecer um sininho do lado, vocês pegam e cliquem no sininho, né? Daí vai apertar lá a opção todas. Essa opção aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Então, vocês vão colocar aqui essa palavra toda. Clica o dedinho ali, pronto. Aí tem uma flechinha aqui, ó, uma flechinha indicando assim, ó, com o dedinho assim, ó. Clica ali e compartilha meu vídeo, vocês vão estar me ajudando clicando, sabe? Vocês me ajudam bastante já, porque daí a irmã Lenícia aqui vai poder começar a ganhar alguns centavinhos aqui de cada visualização. E daí, quando eu começar a ter o retorno do canal, eu vou poder fazer muitas e muitas e muitas mais receitas, tudo com o nosso fermento de litinho. Tem cada ideia na minha mente, graças a Deus. Deus tem nos dado muita orientação, mas é claro que tudo no seu devido dia, seu devido momento, sua devida hora, né? Tanta a hora de Deus, primeiramente, e depois a nossa, nas nossas condições, né? Que não adianta a gente fazer algo que a gente não tem condições. Né? Que tem gente, gente, que tira do que comer pra se vestir. Eu não penso assim. A gente tem que procurar comer bem com a nossa família, se alimentar bem com a nossa família. Por isso que eu tô dando aqui uma receita atrás da outra pra vocês. Já tem aí, ó, tem aí a esfirra de fermento de litro, temos rosca, vou deixar os links aí pra vocês, vou até anotar aqui pra mim não escrever, pra mim editar o vídeo, né? Tem esfirra, tem a rosca, rosca com leite azedo ou coalhada, que dá uma textura excelente pra massa. Temos aí o pão de sal com fermento de litro, pão adocicado com fermento de litro, temos aí o sonho assado, temos aí pão de batata, né? Na receita do sonho vocês podem fazer os donuts, viu? Tanto frito quanto assado, o sonho também, vocês podem usar ele no assado ou frito, a mesma massa. Então eu vou deixar mais uns links aí, temos a muda do fermento de litro, temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta reforma, tem o vídeo ensinando fazer a reforma, né? Vou anotar aqui que eu vou editar aqui. Então tá tudo aí, gente. Sabe? Tudo para o benefício da sua família e pra saúde da sua família. Vamos procurar sempre fazer o máximo natural pra nossa família, que é saúde pra nós. Tá? Porque graças a Deus, se eu tô aqui, primeiramente pela graça de Deus, sempre pela graça de Deus e a vontade dele, e depois, quando a gente cuida da nossa saúde. Às vezes eu falo, mas a Lenice come de tudo? Gente, vocês não imaginam, eu como de tudo. Tudo, 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 tudo. Graças a Deus. Mas tem que saber, como diz, comer aquilo que a gente quer, né? E, graças a Deus, tenho saúde. Graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus por isso. Apesar do inimigo tentar tirar a minha vida quantas e quantas vezes, em outra situação, e Deus tem me dado graça até aqui. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tem me feito. Então, gente, o próximo vídeo vai ser, tá aqui anotado. Por que que o pão azeda? O que eu não devo fazer no pão pra não azedar? E o que que eu devo fazer pro pão ficar bonito, grandão, igual o da irmã Lenice? Próximo vídeo, viu? Então, que vocês fiquem na santa e paz do Senhor Jesus. Deixa aqui os seus comentários aqui embaixo. A gente vai estar respondendo. Assim que vocês colocam o comentário aí, gente, eu tenho um aplicativo que, segundo, questão de segundo, chega aqui pra mim. Se eu puder responder na hora, eu já respondo, né? Porque às vezes a gente tá ocupado com alguma coisa, porque a irmã Lenice tem casa pra limpar, roupa pra... A irmã Lenice é igual a todo mundo. Todos os afazeres da casa, a gente tem. Mas a gente procura responder vocês rapidinho, tá bom? Então, fica na paz do Senhor aí e o próximo vídeo já em seguida, se Deus quiser.